Ainda tem um restinho de carnaval, ontem nós mostramos o bloco Raposama, a Serginho deitou e rolou, adorou, foi lá em Congonhas, a festa cruzerense do carnaval. Hoje tem a festa na cidade que leva o nome do rei, São João del Rey Dadá, o homenageado da terça-feira antes da cinza. Sente só, é só um pouquinho, vai lá. Na chegada do bloco aqui é galo, olha a recepção pro Dadá Maravilha. Eu tô me beliscando pra acordar, porque acho que eu tô dormindo. Ele é fofo, ele é poderoso. Obrigado por ser aqui na nossa terra, São João del Rey. Eu fico muito feliz de receber aqui. Eu quero beijar a sua terra naquele gol 71 Dadá. É o bloco, o bloco, o bloco, o bloco. É o bloco! Só por interesse, um abraço, que você é gente boa, tá? Obrigado. Eu não é que me conheceu o Dadá, eu sabia que eu não toquei a minha frente. O rei virou a cidade de São João do Rei, Dadá. Ele esteve no bloco aqui é galo, que sai toda terça-feira de carnaval na cidade. Dadá é o patrono do bloco que fez a festa. Na chegada do bloco aqui é galo, olha a recepção pro Dadá Maravilha. Você esperava uma recepção calorosa dessa? É, realmente, eu tô me beliscando pra acordar, porque acho que eu tô dormindo. O carinho do povo. Agora uma coisa, eu falo com muito orgulho. TV Alterosa, a maior audiência de mina, enlouquece o povo em qualquer lugar que a gente chega. Obrigado, Deus, por essa dádiva. O Kelsey, ele é o padrinho do aqui, é galo? É padrinho do bloco. Com maior honra e satisfação pra gente. É bom demais isso aí. É o braço, o maior, o maior de mina, Dadá. O maior de lente do mundo. Ele é forte, ele é poderoso. Ó, gente, olha o que a gente não faz pelo Alterosa Esporte, Péricos. A gente completamente molhado. O rei não. O rei tá bem tratado. Tá de capa de chuva. Dadá Maravilha. Chega aqui, você tem que dar atenção com o Alterosa Esporte também, Dadá. Eu sei. Olha aqui, olha aqui, Péricos. O rei bem tratado. Olha a situação da repórter. Negóis tá bom pro meu lado não, Dadá. Tudo por você. E agora, eu queria chamar aqui, ó. Você vai ensinar, como é que você chama? Azul Kiebski. O Dadá vai ensinar o samba dele pra você. Você vai ter que repetir. Olha aqui, ó. Queixo do peito, queixo do peito. Ó, queixo do peito, queixo do peito. Olha aqui, ó. Queixo do peito. O que é que o Dadá representa pra torcida do Atlântico? É tudo, o Dadá é tudo. Representa o Galo. Galo forte. Vocês estão observando aqui, gente? O Dadá, ele veio homenageando os nossos funcionários da limpeza, né, Dadá? Exatamente. Ó, e eu tô achando. Obrigado, Deus. Mais um Haddad de Bassua na minha vida. Esse povo aqui de São João del Rey é maravilhoso. É um povo, é o máximo. Agora, como é que você chama? Vianney. O Vianney tá querendo saber do Dadá? Se ele veio aqui só, vestido assim, só pra homenagear o pessoal da limpeza, ou é porque você veio aqui no carnaval pra passar o rodo? Pergunta do Vianney. Não, o Dadá, faz gol, faz gol. Obrigado por ser aqui na nossa terra, São João del Rey. Eu fico muito feliz de receber aqui. E agora o galão aqui, ó. Galão. Esse galão é a alegria da massa atleticana. Todo mundo beijou o pé do Vitor naquela defesa. Eu quero beijar a sua teta naquele gol 71, Dadá. É o novo Brasileiro. É! Tá, né? Eu sou o Cruzeireço, um abraço, que você é gente boa, tá? Obrigado. Já assisti muito jogo no Mineirão. Vamos falar em segredo, você é do time rival, rapaz? Ó, o Dari é uma pessoa que todas as pessoas esportivas, você entendeu? Admira ele por ser um ser humano muito bom, uma boa pessoa. É realmente emocionante. A minha carreira sempre eu batalhei pra ter o reconhecimento do povo, principalmente do atleticano. Mas um Cruzeireço gostar do Dadá é uma dádiva. Obrigado, Deus, porque eu faço tudo pra agradar o povo. O Dadá é bonito. É maravilhoso, é lindo. Eu sempre quis conhecer ele. Eu nunca quis conhecer o Dadá e o caminho do Dadá na minha frente. Olha que beleza. Você pegaria o Dadá no carnaval? Ó, eu pegaria sim, porque não. Dá um selinho no Dadá. Dá um selinho. Dá um selinho. Ganhei! 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 Aqui, o Péricles, dizem que sol e chuva, casamento da viúva. Dadá e eu já tomamos sol, tomamos chuva. E o Dadá que arrumou uma noiva aqui no bloco, né? Vocês viram aí, né, Dadá? Várias noivas, né, Dadá? É isso aí. Ó, Perquinho, vou falar uma coisa. Deus está aqui em São João del Rei. Porque essa alegria é só com Deus no corpo, pra o pessoal se animar e esbaldar tanto. A animação aqui tá total. Sinceramente, eu acho que aqui é o paraíso terrestre. Agora, Dadá, maravilha. A gente molhou, tá igual o peixinho. E você sabe que lá no estúdio tem o Vaquinha, que é o Péricles, né? Faz o mu aí pra gente encerrar. Pera aí. Mu! Ô, Vaquinha! Mu! Mu! Só porque você me fez tomar chuva, Péricles e Souza. Segura essa. Beijo, vamos puxar essa bateria aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o bloco, galera. Pra cima, pra cima. Pois é. Isabel, em homenagem a você que tomou chuva. Também vou tomar chuva aqui, ó. Pronto. Que isso? Pronto. Eu sei o que é trabalhar na rua com chuva. Eu sei a dureza que é esse negócio aí, rapaz. Tá bom? Ah, qual é? Muito bem, eu sou solidário aqui, tá vendo? É isso aí. Eu acho que... Eu acho que ela...